Propagandas eleitorais para o segundo turno estão liberadas desde a segunda-feira. Elas seguem até o dia 29 de outubro. 24 horas após o encerramento da votação do primeiro turno foram liberadas as propagandas eleitorais. A linha segue o mesmo processo para o segundo turno. Todos os atos de campanha voltam a poder serem praticados normalmente. Passeatas, carreatas, adesivagem, distribuição de material gráfico. Então toda a campanha é retomada na segunda-feira a partir das 5 da tarde. E o horário eleitoral gratuito, que é uma propaganda específica no rádio e na televisão, ela reinicia na sexta-feira, dia 7 de outubro. O chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral explicou que as eleições em Mossoró foram tranquilas, apesar das grandes filas. Nós visitamos alguns locais e podemos constatar isso realmente. Há várias circunstâncias que podem explicar essas filas, mas eu diria que foi tranquila porque não houve nenhuma ocorrência digna de provocar um atraso extraordinário que provocasse uma intranquilidade na apuração. Apenas houve aí um atraso no início da apuração porque houve um atraso no encerramento da votação devido às filas. Houve sessões que encerrou seus trabalhos mais de sete da noite. Então, consequentemente, a apuração que a gente previa terminar até oito horas, ela foi concluída pouco após as nove da noite. Ocorrências criminais, somente uma foi registrada aqui na Zona 33. Então, assim, nós consideramos tranquila e tudo praticamente saiu dentro do cronograma, salvo esse pequeno atraso decorrente dessas filas que foram formadas ao longo do dia. E aí Obrigado.